Um lugar que seja único, que seja especial, que conserve aquela sensação de eu estou trabalhando em casa. Ele tem essa rusticidade, ele tem uma certa espontaneidade planejada, claro, mas é isso que traz esse aconchego, esse imperfeito, esse abraço. Ele queria um escritório com cara de casa, com integração entre os ambientes, mais ou menos para 40 pessoas, bem integrado, todo mundo na mesma sala trabalhando, com salas de reuniões, algumas mais privadas, outras não. E por ser uma agência de publicidade também, ela pedia um pouco de reverência. Então tinha essa questão de ter espaços que não fossem rígidos e que permitissem outro uso, como a arquibancada lá fora que a gente criou. Os criativos, eles podem habitar o espaço inteiro, eles podem vir trabalhar lá fora, temos umas mesas no jardim de trabalho, então a ideia era um criativo vai se apoderar daquela casa onde ele se sienta mais à vontade para criar. A gente decidiu que a gente ia tratar a casa, mesmo que ela não tivesse uma arquitetura impactante, ou que não fosse uma casa tombada, que a gente ia tratar a casa como se ela fosse um tesouro. Todas as intervenções, elas iam ser bem pontuais, bem marcadas, a diferença entre antigo e existente, mas a gente ia tratar a casa com muito respeito. A gente decidiu aproveitar as paredes, que eram de tijolo maciço, e para isso a gente teve que fazer uma estrutura metálica, porque várias paredes a gente teve que demolir. Isso era uma condição, o reúso, então essa história é tratar a casa com muito carinho, então para utilizar os azulejos, manter as paredes. E para os novos elementos a gente escolheu blocos de concreto, com paginação linear para os fechamentos internos, concreto moldado em loco para os fechamentos externos, e esquadrias de ferro. Todas as instalações ficaram aparentes, de elétrica, hidráulica, detecção de fumaça, sprinklers, foi tudo aparente mesmo. A gente falou que para dar um pouco de aconchego, um pouco também de conforto acústico, aquecimento, a gente colocou madeira no piso. Foi usado bastante vidro na parte sul, e o novo telhado, com telha termoacústica, foi voltado para o norte, justamente para ter bastante luminosidade, e não tanto sol direto. O rooftop, o terceiro andar, ele funciona um pouco como uma grande linterna, porque se você olhar, ele tem todo aquele cachilho que ele termina iluminando, tanto a área de trabalho como a recepção. Mas a gente também precisava controlar um pouco essas grandes janelas, então aí vem o desafio de criar aquele painel de grades garimpadas. A grade nos ajuda a controlar essa luz que está entrando, então ela gera um jogo de sombras, à medida que o sol vai girando, a sombra também vai fazendo um desenho dentro do projeto. Havia necessidade de desenhar algumas coisas específicas. A gente tem umas mesas bem grandes aqui, então tudo isso precisou ser desenhado. E a agência é uma agência internacional, então tudo no final precisava ter uma cara global. Então a gente incorporou muita coisa escandinava, a gente pegou peças icônicas do design brasileiro, Sérgio Rodrigues, Lina, apesar de não ser brasileira, mas a gente acha que ela expressa muito bem essas qualidades do modernismo brasileiro. Esse imperfeito, entre aspas, acaba sendo mais acolhedor, porque a gente também é um pouco imperfeito, então existe uma identificação, você se sente acolhido nesse contexto. Eu acho que isso é o mais importante.